Música 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 Ah A missa brasileira, o nosso anjo toda no sul Atribulou, a missa chegou, eu sou o sonho de Deus A missa brasileira, o nosso anjo toda no sul Atribulou, a missa chegou, eu sou o sonho de Deus Atribulou, a missa chegou, eu sou o sonho de Deus